Você que tem dificuldade para emagrecer, quer melhorar a sua digestão ou então até mesmo tratar doenças pró-inflamatórias, hoje você vai aprender tudo sobre cúrcuma. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje você vai aprender absolutamente tudo sobre cúrcuma. Você vai aprender o que é, quanto tomar, quais são os efeitos colaterais, durante quanto tempo e o que a ciência diz sobre esse tipo de componente. Bom pessoal, a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra ou açafrão da índia, é da família, é uma raiz da família do gengibre e costuma ser muito confundido com o açafrão verdadeiro. Eles são bem semelhantes, tem algumas diferenças na cor, mas costumam ser bem semelhantes, bastante semelhantes. A diferença ali do açafrão verdadeiro é que o sabor dele costuma ser muito mais acentuado. Uma outra, se você ficar na dúvida, uma outra forma que você tem de distinguir o açafrão da terra ou o açafrão da índia do açafrão verdadeiro é através do preço, porque o açafrão verdadeiro, um grama, um mísero graminha de açafrão verdadeiro pode custar até 340 reais ou 60 dólares, vai depender aí da apotação do dólar do dia que você estiver assistindo esse vídeo. Dessa forma, um quilo de açafrão verdadeiro pode custar mais de 70 mil reais. Então assim, cara, se você ficou na dúvida através do sabor, através do preço, você não vai ter dúvida sobre o açafrão verdadeiro. Mas voltando aí para o açafrão da terra, o que acontece aqui, pessoal, é que o açafrão da terra, a cúrcuma, tem as curcuminas. Essas curcuminas que conferem aquela coloração amarela que normalmente nós observamos. E esses componentes que a gente encontra na cúrcuma ou no extrato da cúrcuma, esses componentes podem desempenhar efeito anti-inflamatório, efeito antifúngico, antioxidante e até mesmo antibactericida. E dessa forma, você consumir essas curcuminas pode agregar algum valor à sua saúde, diminuindo ali quadros de diarreia, flatulência, tratando úlceras gástricas ou então até mesmo úlceras duodenais. Além do mais, acredita-se que o consumo dessas curcuminas através do extrato da cúrcuma possa melhorar parâmetros metabólicos e até mesmo tratar doenças, como no caso da diabetes, da resistência à insulina, da aterosclerose, da doença renal crônica, melhorar parâmetros cardiovasculares, entre vários outros. Aí agora você vai me perguntar, Tá, Jeff, mas como que essas curcuminas, elas conseguiriam atuar no nosso organismo? O que acontece aqui é que essas curcuminas, elas conseguem diminuir algumas citocinas pró-inflamatórias, como no caso da interleucina 1-beta e também do fator de necrose tumoral alfa, o famoso TNF-alfa. E dessa forma, nós diminuímos um cara chamado de NF-KB. E o resultado disso tudo é que nós conseguimos preservar as nossas células. Quando nós preservamos a integridade das nossas células, a integridade do material genético, ou então das membranas das nossas células, nós conseguimos atenuar ali a injúria causada nos tecidos. Ou seja, você consegue preservar os seus tecidos, os tecidos do seu corpo. Tá, Jeff, eu já entendi que consumir o extrato da cúrcuma pode ser interessante para a minha saúde. A grande pergunta aqui é, quanto tomar e durante quanto tempo? Pessoal, quando a gente vai ver ali os artigos científicos, eles investigaram o consumo diário de 500 miligramas, divididos em até duas doses. Então as pessoas consumiam 250 miligramas, depois de 12 horas elas consumiam mais 250 miligramas, e a gente pode seguir essa recomendação. Eles não acabam especificando se as pessoas consumiam durante o jejum ou não. E a gente vê aí na internet algumas pessoas incentivando a consumir durante o jejum, mas não há afirmativa científica o suficiente para falar para você tomar só durante o jejum. O fato é que você tem que tomar no máximo 500 miligramas por dia, durante um período que varia de 6 até 8 semanas para você conseguir coletar os benefícios. Mas presta atenção. Se em algum momento você perceber que você está consumindo esse extrato da cúrcuma, e você não coletou nenhum benefício, não é recomendado você aumentar as doses. Tome muito cuidado com isso. A dose máxima recomendada vai ser de 500 miligramas por dia. E tem algum efeito colateral? Eu consumi a cúrcuma? São raros os efeitos colaterais do consumo da cúrcuma, mas normalmente esses efeitos são algum tipo de desconforto intestinal e também um aumento ali da motilidade, você sente ali a sua barriga, parece ter uma minhoca ou alguma coisa do tipo. E aí a grande pergunta aqui é, Jeff, realmente funciona? O que a ciência diz? E aí obviamente eu fui atrás de artigos científicos para vocês, revisões sistemáticas e também meta-análise, e eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo para que você possa estudar depois. Pessoal, o que acontece aqui é que os artigos investigam a utilização do extrato da cúrcuma longa tanto em células, em modelos experimentais e também em humanos. Quando nós falamos de estudar algo em modelos experimentais e também em células, a gente vai estudar o mecanismo de ação, porque muitas vezes estudar esse tipo de parâmetro acaba implicando na retirada de alguns tecidos. Então dessa forma a gente utiliza em células e também em modelos experimentais. Já em humanos, os artigos científicos que demonstram a utilização em humanos, eles acabam falando sobre a efetividade e também a segurança dessas substâncias. E sim, de fato, existem resultados aí da utilização da cúrcuma em humanos. Esses resultados parecem ser bacanas, o que fala para a gente que a cúrcuma é bem legal de ser utilizada. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, não obstante, o que acontece aqui é que, mesmo que esses artigos acabem trazendo bons resultados, alguns autores ainda afirmam que são necessários mais estudos para que a gente possa cravar com toda certeza sobre a utilização e esses benefícios da cúrcuma. E aí vai a minha sincera e humilde opinião. Parece ser legal você consumir a cúrcuma. Eu não tenho esse hábito comigo, mas parece ser bastante interessante você consumir a cúrcuma. Não vai fazer nenhum mal você consumir ela, pelo menos não há relatos científicos de efeitos colaterais graves acerca do consumo desse tipo de substância. Então vale a pena arriscar. Pessoal, o que acontece aqui? Eu falei tudo para vocês sobre cúrcuma. Eu só vou te pedir uma coisa. Não esquece de deixar o like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Também você pode se inscrever no nosso canal porque são ao menos três vídeos por semana sobre nutrição, nutrição esportiva, suplementação, dieta, ciência e o que mais vocês quiserem discutir. De qualquer forma, eu vou deixar aqui do lado outros dois vídeos para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Um beijo, um abraço. Fui!